Agora a gente vai mostrar a linha das loiras, que são muito, muito, muito utilizadas. Quando a gente fala sobre loiras, a gente fala sobre grande quantidade de mechas. E aí eu vou falar sobre um retoque de raiz de uma mecha loira. Qual é a técnica, Débora, que tu mais utiliza para o retoque de raiz? A micromecha costurada, aquela mecha que sai de dentro do couro cabeludo. A divisão que eu utilizo para o retoque de raiz, ó, aqui é frente e aqui é trás. É a linha simples. É a linha simples. É a linha que não marca. Quanto mais simples, melhor. Quando que eu utilizo a linha simples num retoque de raiz? Assim, quando a cliente não quer enxergar a listra. Quando a cliente não quer aquela listrinha dividida, assim, ó, dividida, dividida no cabelo. Se eu faço uma divisão de topo no cabelo, eu vou criar dois lados. E quando o cabelo se divide, ele fica uma listra para cada lado. Mesmo que em micromechas a listra aparece. Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer mechas, eu fazia assim. E aí quando eu finalizava os meus cabelos, ficavam aquelas listras no cabelo da cliente. E eu, meu Deus, o que é isso? E a cliente voltava, ai, Débora, tá cheio de listra no meu cabelo. Eu nem sabia como fazer para consertar. E ia estudando, aplicando, estudando, 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 aplicando para ver se dava certo. A gente começa a aprender o que dá certo e o que dá errado. Então, quando a cliente não quer listra, você tem que fazer uma linha simplificada. Obviamente, sempre cuidando o contorno. O contorno ele é aplicado de acordo com o contorno da cliente. E depois, a gente faz as linhas horizontais. Quanto mais loira, mais divisão. Quanto menos loira, mais distância de cada aplicação. Muito loira é muita micromecha. Pouco loira, poucas micromechas na mesma linha. Ó, essa ficaria 50% loira. Essa ficaria 90% loira. A gente entende pelo número de linhas que a gente aplica. Certo? Este ângulo, ele me traz uma facilidade na correção da mecha. Se o cabelo manchar, eu consigo apagar a mancha sem esfumar a raiz. Como que a gente faz isso? Ó, vou dividir aqui, centralizando. Agora, a Jéssica vai ficar super loira. Lembra da nossa margem aqui de divisão? Ponta da orelha. Do topo até a parte de trás da orelha. Não faça divisões mirabolantes, tá? Já aprendi com muita gente a fazer divisões mirabolantes. E achava que eu era o problema. Não, o problema era o tanto de grampo que as pessoas botavam na cabeça da pessoa. A cliente, ela fica mais cansada na hora da divisão do que na hora da aplicação. Então, não exagere na quantidade de grampos. Não precisa, tá? Lá, quando a gente começa na escola de cabeleireiro, eles ensinam a colocar 150 grampos na cabeça da cliente. E a cliente, no dia a dia, não é prático. Não é rápido, não é ágil. Então, tem que ter esse bom senso. Aqui eu vou fazer três divisões, porque eu quero muito loira. Quanto mais loira, mais detalhes. Mais divisão. Na parte de trás, porque tem muito cabelo. Vou dividir e já mostro pra você, tá? Então, essa é uma técnica utilizada para retoque de raiz. Micromechas costuradas. Ou até mesmo fitas. Quando a gente faz a fita sem costura, a cliente fica... Muito loira, muito loira. Fica linda. Ó, essa é divisão simplificada. Simplificada. Olha que simples. Centro, lateral, lateral. Na parte de trás eu fiz três, pra ficar a mexinha bem organizada. Tudo em horizontal. Bem bonitinha, retinha. Aqui, a mesma coisa. Tira contorno, contorno, contorno. O contorno sempre separa. Porque se a gente não tira contorno nessa aplicação aqui, que eu faço, o que vai acontecer? Pode gerar um escurinho perdido aqui na frente. E a cliente que quer muito loira, ela não quer que sobre um escurinho novinho perdido. Ela quer muito loiro. Então, separe o contorno. Sempre trate o contorno como uma técnica separada. O contorno é regra. Em qualquer aplicação. Aí, a cliente que vai decidir se quer muito ou pouco o contorno. Mas o contorno do cabelo, ele tem que ser tratado separado. Sempre. Sempre, de qualquer forma. Após tratar o contorno, quanto mais transparência eu crio, mais loira ela fica. Então, quando você tira uma linha de transparência, faz uma costura, né? Existe ali a aplicação. Isso é técnica, ó. Técnica de micromecha. Não, a cliente não quer micromecha. Ela quer fitas de transparência inteiras. Que a gente vai pegar uma transparência da transparência. A gente chama de transparência da transparência. E aplica o produto. Então, esse cabelo vai ficar extremamente loiro também. Dessas duas formas, em horizontal, não marca. Não marca. E se marcar, se escorrer um pouquinho o papel e der uma manchinha aqui, eu consigo apagar sem manchar. Sabe por quê? Porque eu enxergo a linha reta. Quando o cabelo tá em diagonal pra apagar uma mecha errada, ele pode manchar a mecha de cima no lugar errado. Quando ela tá em horizontal, ela não mancha a mecha de cima, tá? Porque ela está bem reta. Ela não está em ângulo, ângulo de 90 graus. Um ângulo que possa, a mecha de cima, bater na linha de baixo, tá? Dessa forma, a gente não marca o cabelo. Como que a gente apaga? Vamos fingir que isso aqui é um pincel. A gente encosta o pincel em vertical. A gente não usa o pincel em horizontal. Também não usa o pincel esfregando no cabelo. A gente só encosta e deixa o produto agir. Encosta e deixa o produto agir. Para que a mecha não se afaste da raiz. Assim a gente faz para fazer uma linha em horizontal e uma raiz sem chances de marcação. Essa é a técnica utilizada para as loiras, certo? Então, existe uma terceira linha que é bem famosa aí por todos vocês. que é... E aqui atrás, como é que é? Não avisei, né? Horizontal. Tudo horizontal, 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 horizontal. Toda ela em horizontal. Sempre em horizontal. A horizontal faz loiros esplêndidos, maravilhosos.